Fala que a essência de Deus é o amor Declaram que a essência de Deus é o amor Dizem que a essência de Deus é o amor Insistem que a essência de Deus é o amor Se Deus é o amor verdadeiro Ele basta em si mesmo Se Deus é o amor infinito Ele não possui nem é possuído Se Deus é o amor verdadeiro Ele basta em si mesmo Se Deus é o amor infinito Ele não possui nem é possuído Depois de tanta complicação Eu cheguei na seguinte conclusão Se Deus é o amor Não precisa inventar religião Depois de ser tão explorado Eu cheguei na seguinte conclusão Se Deus é o amor Se Deus é o amor Não precisa inventar religião Depois de ser tão explorado Eu cheguei na seguinte conclusão Se Deus é o amor Não precisa nem é possuído Não precisa nem deseja ser amado Se Deus é o amor Se Deus é o amor verdadeiro Ele não possui nem é possuído 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 Que é o amor, desejo em nossa vida De branco e poeta, escreveu o profeta Me contou um segredo, que o amor basta em si mesmo Me contou um segredo, que o amor basta em si mesmo